Bom dia novamente, estamos a 400 metros da entrada que dá acesso a Mariana Prigantel e Mariana Prigantel. Estamos na BR-116 e agora vamos largar a BR-116, vamos pegar a RS-711. A BR-116 chega em direção a Pelotas, nós pegamos a 711 em direção a Mariana Prigantel. E vamos de volta. Tem muita chuva. Tadinho do carro. Agora sim, vai avançar. Bora aqui. Vamos pegar um barrinho aqui. Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Ok, a perda acabou. Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora.